Seguimos então com a leitura do livro Voo da Esperança, livro esse inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont, escrito pelo médium Voyne Figner Sachetim. Hoje o capítulo 21. O grande piloto se despede. Certo dia, depois de retornarem de Buenos Aires e Porto Alegre, com o comandante e o instrutor amigo, pousaram em São Paulo. Desembarcam. Muitas comissárias de bordo, carregando lindos buquês de flores, cumprimentam com sorrisos o comandante que desce as escadas pela última vez, pois no dia seguinte se aposentaria. Pedrinho e Roberto o respeitavam muito. Eles acompanham o mestre na passagem daquele corredor das comissárias, com dez moças de cada dada. Elas recebem o comandante com buquês de flores no desembarque do seu último voo. Mais de cinquenta pessoas o aplaudiram. O comandante retira o cap em sinal de respeito e, com o dorso da mão, enxuga o canto dos olhos. Quando o piloto exemplar, de cabelos grilhados, atravessou a porta do salão, virou-se para olhar a pista. Os dois moços o acompanhavam. Olhou emocionado a aeronave estacionada. Ficarei com muitas saudades deste pássaro magnífico. As pequenas deformações e riscos da fuselagem são cicatrizes de grandezas que Deus lhe colocou, que marcam o meu coração e me mostram que, apesar dos perigos passados, a vida me deu a alegria de chegar ao fim da carreira, cheio de saúde. Estou feliz com a missão cumprida. Virou-se na direção do salão, colocou as mãos nos ombros dos moços. — Que Deus lhes acompanhe a vida, como me acompanhou! Abriu-se um sorriso que lhe refletia a alma bondosa. Olhou ao redor, voltou a cabeça para a pista, olhou de um longe o aeroporto de Congonhas. Lembrou-se que, 35 anos atrás, decolava num voo de piloto privado. Contendo a emoção, penetrou na sala envidraçada, coberta de cortinas de seda. A esposa e três filhos o esperavam. Um dos filhos começava a carreira de piloto. Outro era advogado e o terceiro médico residente de cirurgia num hospital universitar de São Paulo. A esposa mostrava seu porte nobre, olhos azuis esverdeados, cabelos aloirados. Algumas rugas ao redor dos olhos eram o resultado das preocupações nas horas de voos do marido, tanto tempo em viagens internacionais. O comandante se emocionou com a surpresa ao perceber que aquilo era o prêmio de reconhecimento da companhia e dos colegas. Quando se aproximou do centro do salão, o diretor da companhia abraçou. Sua esposa entregou ao comandante um buquê de flores rosas em tom vermelho vivo com a faixa. Muito obrigado pela dedicação a nós todos, querido pássaro errante. O diretor, ao ver Roberto e Pedrinho, cumprimentou-os, dizendo São muito bem acompanhados. São três pilotos de alta categoria que orgulham a nossa empresa. A tripulação se esqueceu do cansaço da viagem, tão tensa, e se divertiu. Um conjunto musical dos funcionários da companhia começou a tocar uma música. O diretor, com o microfone na mão, anunciou que o pássaro errante iria dançar com a esposa a valsa do adeus. Alguns riram, mas quando soaram os acordes da valsa, todos aplaudiram. A festinha se prolongou, com bate-papos entre os amigos. Pedrinho e Roberto prestaram atenção, aprendendo sobre viagens. O comandante contou que, certa vez, quando decolava de Nova York para São Paulo, com a temperatura de 25 graus abaixo de zero, a aeronave taxiava sob a camada de neve que os tratores não conseguiram retirar totalmente da pista. Conforme corria para ganhar velocidade, canhões como aqueles do corpo de bombeiros iam lançando as asas para decongelar a neve numa operação muito perigosa. E os casos continuavam. Certa vez, sobrevoava-se Chicago e a torre de controle deixou-o esperando, voando em círculos, enquanto a tempestade de neve não lhe dava chance para deslocar para o aeroporto de segunda opção. O peso do avião aumentava com a neve nas asas. Além da adulação total de passageiros que chegavam ao Rio de Janeiro, ele começou a transpirar olhando o painel de instrumentos. Rezava para que a pista estivesse desimpedida logo. Do contrário, seriam derrubados pelo peso da neve. Quando tocou o solo, um dos pneus explodiu. A aeronave começou a desviar conforme corria na pista, até passar muito perto de outra aeronave, estacionada de emergência na pista vizinha. Conseguiu, com os reversores das turbinas, estacionar o avião. A descarga emocional foi tão grande que não conseguiu sair da poltrona de comando. Se a asa tocasse o outro avião, teria uma catástrofe. — Abençoado o Brasil tropical — falou. — Aqui não há nenhum anticongelante para proteger as asas. Os assuntos continuavam. Em Porto Velho, certa vez, quando aterrissaram, o avião ficou coberto de barro no aeroporto sem asfalto. Os limpadores foram acionados, mas mal se conseguia ver a pista por um pequeno buraco sem lama. No parabrisa. Os casos se sucediam. O relógio da sala marcou onze horas da noite. Pedrinho e Roberto lembraram que teriam um voo às nove horas da manhã seguinte. Os convidados foram se retirando. O comandante abraçou os moços. Pedrinho, desculpando-se, perguntou se poderia levar seu cap como lembrança. Prometeu-lhe que iria usá-lo nos voos importantes em homenagem ao comandante. Ele, sorrindo, colocou o cap na cabeça de Pedrinho enquanto dizia. Isso o protegerá de todas as preocupações e lhe servirá de inspiração durante seus voos. Roberto perguntou-lhe, e eu? Não recebo uma lembrança? Ele desabotou o cinto novo e elegante que entregou a Roberto brincando. Ainda bem que as calças estão apertadas. Use-o sempre que tiver um voo difícil. Os dois amigos atravessaram o salão, puxando a malinha de rodas e se encaminhavam para casa. Lá fora, além da vidraça do ônibus, a garoa fria ia pintando as calçadas do asfalto, semeando notas entre três anos na atmosfera. Parecia que as luzes deslumbrantes da capital paulista se escondiam tímidas. Depois, sobem no bonde que segue tilintando um sino, e ao atritar as rodas de aço balança o cabo elétrico que leva energia para o motor. Elétrico mover o veículo. Pedrinho pergunta a Roberto. Eu me distraí na leitura aqui, porque esses bondinhos tinham até 1955. Eu era criança quando tiraram os bondes de São Paulo. Será que um dia receberemos homenagens como essa de comandante? Um discreto humor negro, o amigo responde. Se não morrermos antes, é bem provável. Extremamente cansados, apoia a cabeça no encosto do banco e, ao balançar do bonde, os faz dormir. Até a Casa Verde havia um bom pedaço de São Paulo para se atravessar. A garoa, abrançando os faróis, obrigava os veículos a se deslocarem mais lentos. Através do excesso de cansaço, Pedrinho sonha agitado e tem um pesadelo em que se vê como o gaulês coberto por armadura de um metal parecido ao alumínio das asas do avião. Ao seu lado, no banco, Roberto sonha coisa semelhante. Os sonhos lhes mostram fogueiras onde homens, mulheres e crianças eram tochas humanas que gritavam por socorro. O soldado gaulês gargalhava. Nós lembramos, né, amigo? Os primeiros capítulos contavam essas atitudes que eles mesmos tinham no passado. Numa friada do bonde, quando um bêbado atravessou o sinal, ambos acordaram. Meu Deus, o cansaço é tanto que tive um pesadelo em que era um soldado que ateava fogo em muita gente, falou Roberto espantado. Pedrinho, surpreso, retruca. Que coisa estranha. Eu tive o mesmo sonho. Deve ser tido causado pelo que comemos na festinha. Ambos riem e ficam observando os sinais e luzes das ruas, pensando quando chegassem ao final da carreira de piloto. Fora do veículo, as luzes se multiplicavam num festival de cores. Quanta energia, quanto trabalho, quanta beleza têm as luzes de São Paulo. É uma das maiores cidades do mundo, pensou Pedrinho. O bonde foi deslizando, o semáforo sempre piscando nas ruas. Amarelo, verde, vermelho. Chegaram às suas casas. Amanheceu e a labuta diária recomeçou. A vida foi caminhando e os moços acumulando experiência. Os aviões se aperfeiçoaram na mesma proporção em que as tensões e problemas nos aeroportos aumentavam. Os aparelhos de proteção ao voo se modernizaram, mas o aeroporto de Congonhas se forcilizava. Os dois companheiros se separaram, voando em outras rotas, trabalhando em outras companhias. Aqui ficamos, meus amigos, com mais um capítulo. Esse livro tem capítulos bem curtinhos. Quando eu postar, provavelmente eu colocarei de dois em dois. Um abraço e até o próximo.